Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? Com isso, você vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer várias técnicas, vários passo a passo pra você toda semana, tá bom? Então, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser esse lacinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer. Ó, ele é com bico de pato. Também você pode colocar ele na tiara, tá? Eu tô dando a opção do bico de pato, mas também pode ser colocado na tiara, tanto faz. Você é quem escolhe, você vai usar a sua criatividade. Eu vou te dar a técnica e você usa da melhor maneira possível, tá bom? Então, sem muita delongas, bora ao passo a passo? Vamos, então, dar início ao nosso passo a passo. Vamos precisar de fitas, número 9, manta de strass, bico de pato, isqueiro, tesoura, um molde de gabarito, que se você não tem, eu vou fazer um vídeo pra você, tá bom? Aprender a fazer o gabarito. Linha e agulha e cola de silicone ou cola quente, ok? Bora lá, dar início. Vamos começar usando o gabarito com a fita de gorgurão estampada. Você coloca ela na diagonal, como eu tô fazendo no vídeo, e dá duas voltas, tá? Prende com clipes, com o bico de pato que você vai usar, como eu tô fazendo aí pra segurar. E vamos passar mais uma vez a fita, e vamos prender, pra não escapar, e cortar o excesso. Essa é a medida da fita que vamos usar, ok? Não tem uma medida certa, é duas voltas no gabarito, que vai ser o tamanho do seu laço. E o gabarito, mais uma vez, vou te dizer que eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer quatro tamanhos de gabarito. Agora, vamos alinhavar, tá bom? Só seguir o passo a passo do vídeo. E se você já está gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer. Agora, depois de alinhavado, nós vamos retirar o laço do gabarito, tá? E vamos puxar e arrematar. Vamos puxar, dar três voltinhas e arrematar. Esse é o básico de todos os laços. Você que é iniciante, minha amiga, você pode olhar os outros vídeos que todos os laços a gente faz esse procedimento, tá bom? Então, vamos arrematar pra poder cortar essa linha. E a base do seu laço está pronta. Viu como é fácil fazer com o gabarito? É muito legal. E eu vou ensinar você a fazer quatro tamanhos de gabarito no próximo vídeo, ok? Agora, vamos fazer a bandeirinha nas pontinhas do laço. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Depois disso, vamos selar para não desfiar a fita. Nunca se esqueça de selar, tá bom? Agora, nós vamos fazer o laço com uma fita de cetim lisa, também número nove. Agora, essa fita, gente, nossa, eu engasguei. Você tem que cortar 25 centímetros. Deu branco na minha cabeça. Pronto, 25 centímetros. Vamos agora selar as pontinhas. E vamos achar o meio. E vamos marcar bem este meio, para não ficar torto o nosso laço. Ok? Pronto. Agora, vamos colocar as duas pontas nessa marcação. Como eu estou fazendo no vídeo. E vamos alinhavar. Pegar a linha e a agulha, dar aquele nozinho embaixo. E vamos alinhavar. Ok? Siga o passo a passo, como você está fazendo no vídeo, que não tem vídeo. Vamos dar três voltinhas e arrematar. Pronto. Vamos dar uma ajeitadinha. Agora, vamos unir estes dois laços. Vamos passar um pinguinho de cola quente ou cola líquida de silicone. O que estiver mais fácil para você. E agora, vamos fazer... Vamos fazer, não. Vamos colocar o bico de pato. Até aí, está tudo certo, né, minha amiga? Se você não entendeu algum passo, volte o vídeo. Tá bom? Até você entender, mas não tem erro. Agora, vamos pegar a fita número dois e vamos fazer o acabamento. Passa duas vezes, corta o excesso e cole. Tá pronto o nosso laço. Agora, vamos dar um detalhezinho, que é a manta de strass. Que vai dar todo um charme no seu laço. Passa a cola quente e coloca no seu laço. Está pronto, lindo, maravilhoso. E você pode fazer vários desses, de várias cores e vender bastante, minha amiga. Para você ter aquela renda no final do mês tão sonhada, ok? Espero que você tenha gostado. Deixe um like aqui para mim. E se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, o que você achou do vídeo? Você gostou? Espero que sim. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui para mim. Porque com isso, você vai ajudar o meu canal a crescer. E eu poder trazer vários vídeos como esse, passo a passo aqui, todas as terças e quintas, ok? Então, deixa eu te dar um recadinho. Se você quiser aprender mais, saber mais, ter técnicas mais avançadas, faça como eu. Eu não sabia nada, não entendia nada de artesanato, muito menos de laço. Mas eu fiz um treinamento que eu super recomendo para você. Porque lá você vai aprender mais de 50 modelos de laços e tiaras. Você vai aprender a vender as suas peças na internet, no Facebook, no Instagram, no Pinterest. Enfim, em várias plataformas. E também você vai aprender a precificar as suas peças. Qualquer peça que você fizer de artesanato, você vai aprender a precificar, tá? Eu fiz esse treinamento. Hoje, eu sei colocar preço. Eu sei como vender as minhas peças. Enfim, eu aprendi tudo o que foi necessário para mim estar onde eu estou. Porque hoje eu vivo do meu artesanato e ganho aquela renda minha extra tão sonhada no final do mês. E eu tenho certeza que você também pode conseguir, tá bom, minha amiga? Então, até o próximo vídeo. Tchau!